Nos últimos dias, os rios de Cacoal tem tido uma baixa muito grande. Para falar sobre essa questão, vamos falar aqui com o coordenador da Defesa Civil, o senhor Pedro Burale. Senhor Pedro, devido a que está acontecendo essas baixas, o que isso traz de preocupação para a população cacoalense? Nós temos este ano uma característica que a água, as águas têm baixado o nível dos rios, estão muito mais baixos do que no ano anterior. Nós fizemos uma medição e registramos ela no dia 13 de agosto de 2018 e repetimos essa operação agora no dia 13 de agosto de 2019. E nós percebemos que o Rio Machado perdeu uma lâmina de 25 centímetros de água. Lógico que se nós for medir hoje, já caiu mais uns 5 centímetros do nível da água do ano passado. Porque a seca tem sido mais intensa este ano. O período de seca está mais prolongado. Começou agora a ter algumas chuvas na região, mas ainda é muito pouco diante daquilo que precisamos atualmente. E nós sabemos que o Rio Machado é o rio que abastece. Além dele captar a água dos cinco rios e dos igarapés que cortam cacoal, ele também nos abastece em água. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir à população que comece a se preocupar um pouquinho mais em economizar água, porque o nível, até que o período chuvoso chegue, nós podemos, não digo, nem penso em racionamento, até porque isso aí seria o diretor do SAAI, o Jadir, que deveria estar dando esse tipo de alerta, né? Se for necessário, será ele que vai cuidar disso. Mas nós temos visto que o nível do Pirarara, nós estamos aqui no leito do Pirarara e está completamente seco, não está diferente com o Salgadinho, não está diferente com o Riozinho, né? O Riozinho está com as pedras todas de fora, até o lugar do pessoal tomar banho lá já está, eles estão mudando o lugar de tomar banho porque ficou muito raso este ano. E não é diferente também com o Tamarupá. Então eu queria pedir mesmo à população começar a pensar nessa preocupação, creio que o Jadir também pode dar um reforço nessa questão. Mas, infelizmente, nós perdemos do ano passado para este ano uma lâmina de 25 centímetros, considerando o mesmo período de medição. A gente percebe aqui no local que a gente está, a gente está dentro de um dos rios que passa aqui dentro do município de Cacol, a seca já tomou conta aqui, tem muito pouca água, né, seu Pedro? É, além de pouca água, ela está com dificuldade de circular, né? Ela não está correndo como deveria correr. E isso é um sinal de que está muito obstruído por pedras, pelo leito do rio, pelos bancos de areia que se formam naturalmente, está com dificuldade de correr a água. Uma outra coisa que nós podemos perceber aqui é que, além de estarmos no leito do rio, fazendo essas gravações aqui do leito do rio, nós também temos aqui uma régua que é colocada pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas. E eles, a pedido da Defesa Civil de Cacol, eles vieram e fizeram uma reforma nessas réguas. Inclusive, eles decidiram eliminar a régua de um metro, porque ela não está fazendo mais sentido ter uma régua de um metro no leito do rio, sendo que ela fica totalmente descoberta no período da seca e ela se encobre com muita facilidade no período chuvoso. Então, a ANA já decidiu e colocou acima só de dois metros, parte de um metro, a medição do rio Pirarara hoje. Para a gente ter noção, vamos dar um giro aqui, mostrar para a população como é que está a situação do rio Pirarara. Olha como é que está. Totalmente seco, as pedras já estão expostas, os bancos de areia também já estão aparecendo. Então, a situação é bem complicada. Estamos bem no meio do leito do rio mesmo, aqui ao lado da ponte da Afonso Pena e a gente já percebe que já tem uma grande perda no volume de água, seu Pedro. É verdade, pode observar que até as capivares estão reclamando de que o nível de água está muito baixo. E como pode perceber, é muita pedra exposta. Nós estamos num lugar aqui onde, no período de cheia, a água chega a três metros de altura. Então, nós estamos no leito do rio, estamos naquele canal que foi aberto e estamos aí, dá para atravessar o Pirarara em vários lugares sem nem molhar os pés.